Oi meus amores, hoje aqui na Casas Bahia tem TV 55 polegadas 4K por R$ 2.499 Gente, tem várias ofertas, TV de R$ 1.099, 32 polegadas e essa R$ 1.699, 43 polegadas Tem móveis, elétrons, panelas e olha gente, fogão, esse esmaltec é de 5 bocas por R$ 1.299 Esse é o Agatha, é uma sugestão de inscritos aqui do canal Eu agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo, sejam sempre bem-vindos Tem esse aqui de 5 bocas da Atlas por R$ 1.199 Se você gosta de ver novidade, chegou no lugar certo Aqui eu compartilho pesquisa de preços de várias lojas e supermercados Mostro novidades, dicas e muito mais Esse é o armário de cozinha, é o Savoy, de 9 portas Panaleiro com nicho, gaveta, aéreos também tem nicho e balcão E tem um armário de geladeira, gente, olha Esse daqui pessoal, é bem completo, balcão com tampo E ele é R$ 1.180 É em MDP Seja a gente também no Instagram do canal Arroba Rutinha de Tudo um Pouco Posto meu dia a dia Dicas e até looks E olha pessoal, são quatro peças Por aqui também tem essa cozinha Savoy, da DeMobile Por R$ 899 Também com paneleira aéreos e balcão Se você está pesquisando outro modelo Outra cor E não achar no decorrer do vídeo, deixa nos comentários Assim eu compartilho no próximo tour Vou mostrar pra vocês também móveis de quarto, sala E olha pessoal, tem um refrigerador de R$ 2.699,90 É da Consul, de 300 litros Ele também tem um sistema Frost Free Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Lembrando que temos vídeos curtos na guia Shorts Também mostro geladeiras E olha pessoal, tem mais um armário de cozinha por aqui Esse é o Línea Aéreos, nicho pra micro-ondas Balcão com tampo E olha gente Também tem outras cores Por R$ 2.699 Pra combinar tem esse refrigerador da Filco E olha pessoal Ele é Frost Free É um side by side 434 litros E tem o dispenser de água Esse daqui Hoje R$ 5.999 É uma sugestão de uma escrita Não é barato Mas se tem na loja tem quem compre né gente E olha só meus amores Também tem sofá de canto Esse daqui nessa cor É o Pompeu R$ 2.599 Ele é com puff Também tem outras cores Também tem outras cores Tem assim também gente Sofá retrato e reclinável E esse daqui Ele é R$ 2.999 E esse daqui Ele é R$ 2.999 Tem outra cor por aqui de sofá É uma sugestão também de inscritos E esse pessoal Olha Também bem confortável R$ 2.299 Pra quem está pesquisando beliche Eu encontrei essa Com grade de proteção Escada Por R$ 1.399 E também tem o preço do colchão R$ 899 Se você está gostando da pesquisa Ainda não for inscrito Inscreva-se Ative o sininho das notificações Porque sempre que eu colocar um vídeo O YouTube te notifica Aqui tem o guarda-roupa Olha gente Gavetas Cabeleiros Ele é R$ 1.499 Da Demobile Você acha que os nossos vídeos te ajudam? Você gosta de assistir? Não esqueça Deixa aí o seu joinha Seu like ajuda bastante Assim eu entendo que vocês gostaram do vídeo E compartilham mais Sofá Dois e três lugares Tem nessa cor Também tem outras Pessoal E esse sofá Gente Olha É o Roma Vou mostrar o preço dele aqui pra vocês Ele é R$ 1.949 R$ 1.990 Tem muitos móveis pra sala Quarto Cozinha por aqui Panelas Tem a mesinha aqui de centro Gente Pra colocar na sala E olha pessoal Vou mostrar o preço Ela é R$ 1.499 Por aqui Por aqui também tem o rack De R$ 1.519 Eu agradeço a todos Os nossos inscritos Que todos os dias estão aqui conosco Aqui é o sofá bélgica R$ 2.999 E olha pessoal Por aqui tem móveis pra quarto Tem a cama Global Flex De R$ 2.969 Tem também a cabeceira Camisinha lateral Nicho De R$ 489,90 Tem o quarto completo por aqui Pra inspiração Mesmo que a gente não vai comprar É muito bom A gente vê como fica nos ambientes Tem esse guarda roupa R$ 1.849 Bem espaçoso Tem cômoda também Pessoal R$ 869 Aqui tem o jogo de panelas Tramontina Por R$ 399,90 Fritadeira R$ 399,90 Felipis Valita R$ 1.849,90 R$ 1.849,90 R$ 1.849,90 R$ 1.849,90 Vem fazer aquele tour Que a gente ama Mostrar tudo pra vocês Cômoda R$ 699,90 De Mobile Tem mais cômodas por aqui Tem essa gente Com nicho Olha só Meus amores Essa é R$ 849,90 Se gosta desse tipo de vídeo Não esqueça de deixar aí seu joinha Inscrever no canal Pra não perder os próximos Aqui é a cômoda Com penteadeira e espelho Essa é no saldão R$ 499,00 São últimas peças Era R$ 749,00 Está na liquidação Tem essa mesa Que é a Julia Plus Cadeiras com assentos amarelo R$ 1.249,00 Por aqui também chegaram Algumas novidades Vou mostrar aqui pra vocês Esse refrigerador Olha, gente Ele é multidor R$ 6.999,00 590 litros de inox Conserva melhor os alimentos Pode parcelar em 12 de R$ 583,32 Ele não é barato Mas é uma sugestão de inscritos Quando eu estiver na promoção Volto a compartilhar É a tecnologia inverter Fritadeira de R$ 329,00 Aqui tem várias laves secas, gente Tem assim De R$ 3.799,00 Tem também Essa de R$ 3.599,00 Tem uma variedade Deixa nos comentários Qual você está pesquisando Tem essa que chegou a pouco tempo Olha, gente Vapor R$ 3.999,00 É um dos lançamentos Lave e seca Tem lavadora de roupas Assim também Por R$ 1.999,00 Brastemp De 12 quilos Tem dispenser, filtro E cesto de inox Eu agradeço a todos Que compartilham Os nossos vídeos Para que alguém conheça O canal Routinho de Tudo um Pouco Essa é R$ 2.199,00 Electrolux De 14 quilos E também tem filtro Você acha que os nossos vídeos Te ajudam? Deixa aí o joinha E se quer ajudar ainda mais Tem o botão Valeu demais Temos o clube de canais Basta clicar Para conhecer os benefícios Lavadora de R$ 1.799,00 Tem mais por aqui Que é a Electrolux De R$ 1.799,90 E olha gente Chegou esse modelo Também da Midea Ela não tem o agitador É de 13 quilos Sistema Ciclone É uma das mais novas Dá uma ideia Por R$ 1.999,00 Por aqui também tem Lavadora de louças Essa é R$ 3.999,00 Brastemp E é isso meus amores Que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado do tour Se não for inscrito Inscreva-se Para acompanhar Agradeço também pelo like Pelos comentários Pela sua ajuda De estar todos os dias Aqui assistindo os vídeos Beijos E até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL